Beleza galera, forte abraço, bom domingo para todos aí, apesar de estar chovendo, bons ventos para quem está rodando Tomem cuidado com a garoa, que isso aí é crucial para nós, para acidentes é bem arriscado Tomem cuidado na pilotagem Bom gente, vamos falar sobre, vou fazer um vídeo hoje sobre lubrificação e sobre, como que é o nome, Roldana Um inscrito pediu para mim, faça uma orientação sobre Roldana da Intruder 125 É o Pedro, Rafael Pedro, isso, Rafael Pedro Eu até achei estranho, Roldana, mas o que é Roldana na moto? Fiquei até perdido Pô, manda uma foto da Roldana aí, que eu quero saber o que é E é o tubo do acelerador, nos fala Roldana, tubo, eu conheço mais como tubo Uns fala manopla, mas manopla não é o correto Porque manopla é o de fora, né, é o acabamento Que você troca por várias borrachas E tubo do acelerador é este, né E também conhecido como Roldana Porque eu fiz uma busca na peça como Roldana e aparece como Roldana Mas, da onde eu vim, eu conheço como tubo do acelerador Mas, tá tranquilo A gente vai fazer este vídeo para vocês Para quem não me conhece, sou o Maverick, tá Fundador do grupo MVRK Intruders Brasil Que está na página do Facebook E aguardo vê-los lá Passe lá, dê uma visitinha, entre lá Deixe uma fotinha da sua moto Deixe um comentário lá na página, lá, a respeito Beleza, gente? É um convite que eu deixo para vocês Vai estar no link da descrição Como também, eu deixo no link da descrição A página do Instagram do Mário, né O nosso administrador É Intruder Street Tem sempre lá diversos vídeos e fotos de intruder Alguns comentários, tá E é bacana a página Passa lá, curte lá Segue lá o Intruder Street Que é bom, tudo de bom Tudo que é relacionado a Intruder é bom Não tem como falar que é ruim Beleza? Até nesse domingão aí, ó Chovendo Tô doido para almoçar Tô com uma fome lascada Mas vamos falar de Intruder E isso é bom Ainda mais quando se trata de manutenção E essa manutenção que nós vamos falar agora Vou aproveitar que seria uma manutenção para iniciantes Ok? Então aí já vem uma dica de lubrificação Cabo de acelerador, gente Esse cabo aqui, o tubo Deixa eu tentar focalizar essa câmera aqui Vamos lá Isso daqui vocês lubrifiquem Está no manual Vou deixando aí a fotinha aí do lado Manual A cada 3 mil quilômetros Vocês lubrifiquem essa peça aqui Eu passo uma graxa branca aqui Eu uso polímetro Eu prefiro mais o polímetro do que usar a graxa aqui Ou graxa branca ou vaselina Vaselina, gente Mesmo a industrial Ela costuma empedrar, ressecar Então vai deixar isso daqui com resistência Então não é bom O polímetro eu acho bem melhor Eu trabalho com polímetro já há um bom tempo Que é esse produto que está aqui do lado Beleza? Joia esse produto Está para lubrificação Ele é bem resistente à água Mais do que a graxa branca Tá bom? Então pode adquirir Que é um produto confiável Eu indico Beleza? Não estou ganhando nada da marca Ninguém está me patrocinando nada Mas eu venho aqui te trazer uma dica Sobre peças e manutenções de intrude Então eu tenho que te apresentar O que é de melhor Beleza? Uma vez que eu já faço isso há muito tempo Tá? O que acontece é que eu sempre fiz Para mim, gente Então você fala Pô, esse cara apareceu tem 4 meses no YouTube Sim Tem 4 meses no YouTube Graças a Deus já estou com 400 e poucos membros Valeu, gente Valeu por escrever Estou vendo que estão deixando vários comentários Bacana Obrigadão E eu estou sempre aí disposto a responder todos Que seja 400, seja mil Não tem problema A gente tira um tempo para responder Mas o que eu quero dizer É que eu sempre fiz as manutenções minhas Desde meus 17 anos com moto Só para mim ou para algum conhecido Agora Aí parti mesmo para fazer Comecei fazendo no grupo E agora estou expandindo Para todos Beleza? E Mas vamos aqui Sem muitas delongas, gente Vamos Continuar aqui com os comentários Tá? Para quem não me conhece Que está assistindo pela primeira vez Então Maverick Deixa um joinha lá Deixa o seu comentário Que isso é gratificante para nós E vai ajudar muitos outros Porque o YouTube vai Entender O mecanismo dele Quando há muito comentário Em postagem Eles começam a indicar Ficar mais no topo de indicação E isso vai alcançar muito mais Entrudeiros Essa é a nossa meta Entendeu? Então vamos lá A rodana Para você comprar Tem que tomar muito cuidado Tá? Tem dois modelos Que servem na Entrude E Aliás Tem outras motos Que servem Mas não Nem Nem porque parece É É o exemplo Desta rodana Que estava numa Entrude E esta rodana Que está na Entrude As duas Porém Parecida Certo? Mesmo furo Tá? Tem umas Que tem dois furos Tem a manopra Que é Para engate De recuo Também Serve Mas o que eu quero Lhe dizer é o seguinte Esta daqui Chegou numa Entrude Que Estava com o acelerador Muito travado Uma Questão de lubrificação Ele Lubrificou Está bem oleosa E tudo Tá? Mas ele não entendia Por que Que o acelerador Era duro Mas Aqui ó Já vou passar Para você entender Por que Que o acelerador Dele é duro Agora Vamos aqui Viu? A diferença Serve na Entrude Mas não é Entrude Se te venderem Como Intruder Não é Intruder Intruder Tem que ter Esta cavidade Onde você Encaixa o cabo E ele vai Contornar Dentro dessa cavidade Que seria O guia inicial Tá? Mas o guia Ele tem que continuar Beleza? Esse é o guia Principal Ó Guia principal Mas ele continua Ainda Tá? Por que? Porque o cabo Você vai encaixar ele aqui Nessa tensão Encaixou Você vai girar E vai encaixar lá No guidão Só que ó Ele vai continuar aqui Certo? O que acontecia Com este Ele tem um guia Um guia Maroto Porém Aqui não tinha Não tem o guia Além dele ter a possibilidade De sair de fora Ele enrosca Na caixinha Tá? Então ele trabalhava Arroçando na caixinha Então ó Essa manopla aqui Sem chance Quando um vendedor Te vender Você vê que não tem A guia Já desconsidera Não serve Para intruder Ok? Então fica essa dica Preste bem atenção Na manopla aqui Na manopla No tubo Do acelerador Ou Roldana Do acelerador Tá? Procure comprar É Que seja Não seja Não precisa ser original Mas que seja Compativa A peça Idêntica Tá? Não parecida Parecida Não vai resolver Nada Para vocês Tá? Uma outra coisa Assim Onde parecido Pô O disco Depois eu vou apresentar Um vídeo Muito importante Para vocês Sobre Disco de freio Tá? Eu Pelo Mercado Livre Uma compra Um disco de freio Tá? É Da IES Pinça dupla Beleza Vem Só que o disco Parece IES O desenho Do disco É IES Só que ele é o da Intruder 2015 2016 Então não serve Na pinça IES O que acontece? O freio Pega pela metade Pois eu vou apresentar Esse disco Para vocês O cliente veio aqui É Não estava Tendo freio Aí eu falei Pô Como não está tendo freio? Excelente É um freio da IES Tá? Só um adento aqui Para resumir rápido Quando eu fui ver O disco Comeu a pastilha Pela metade Aí ela se encontrava A parte de cima E não dava freio Vocês vão Fique aí A deixa Fique atentos Que vai rolar Esse vídeo Logo mais Beleza? Voltando aqui O assunto Do cabo aqui Outra coisa Muito importante Eu Acabei de falar O que parece Mas não é Esse cabo De freio Que está aqui Tem o formato Intruder Tudo a ver Com o intruder Mas ele Não é intruder Ele só Conseguiu Chegar até aqui Porque Ele está Fora Daqui Tá vendo? Então E outro O cabo do intruder Não é fininho Esse cabo aqui Cara Sinceramente Nem eu sei Identificar De que moto Que é Mas intruder Não é Tá? Essa moto Chegou nesse estado Pra mim Não funciona Eu não gosto Nem de pegar moto Assim Sinceramente Porque eu gosto De ver a moto Funcionando Pra entrar aqui Eu quero saber Se está funcionando Tudo Pra evitar problema Mas essa moto Veio em cima De um carro Não deu pra ligar Então Não sei Como é que está Como é que está Funcionando Se está funcionando O motor Realmente O que aconteceu Já não tinha Mais bateria Tá? Ela chegou Toda desmontada Está faltando Peças Aqui do punho E Então Já vi Que tem rosco O cabo Não é dela Entendeu? Porque você Não consegue O mecânico Segundo o proprietário Passou por duas Oficinas É E não conseguiram Fazer essa moto Funcionar E não conseguiram Montar o cabo Eu Então É assim Aí Trouxe pra cá Certo? Eu vou tentar Mostrar É que Aqui não Vai dar O Rafael Eu vou tentar Já sei Deixa eu agitar A câmera aqui Rafael Então vamos lá Esse vídeo Então foi O inscrito Rafael Que solicitou Né? Então eu vou fazer O seguinte Como esse cabo Da própria moto Aqui não está dando Eu vou fazer Com um cabo De fora Tá? Pra você entender Como é que se coloca A caixinha aqui Beleza? É Então vamos lá Essa é a caixinha A parte de trás Tá? Onde A vanopla Ou tubo Ou tubo Aqui ó Ele vai trabalhar Aqui dentro Certo? Ó Ele vai trabalhar Assim Tanto é Que ele tem Uma trava Ele chega No final Ele tem uma resistência E ele vai virar Certo? Então o O que acontece Que Cabo Se Eu já vou deixar Uma dica Aqui importante Pra quem Costuma Fazer cabo Com Acelerador De bike Cabo Fazer um cabo De acelerador Com cabo De bike Essas coisas Todas Então eu vou te falar O seguinte O que acontece Você tem que respeitar Uma Uma conta Bem simples Dez centímetros Tá? Dez centímetros Tá? Dez centímetros De que? São cinco centímetros Da ponta Da manopla Tá? Pra ela trabalhar Aqui dentro Dez centímetros É cinco centímetros Você vai perder Aqui nesse giro Tá? E você vai perder Mais cinco centímetros Corretos Dentro de um Carburador De pistonete Beleza? Aí você pode fazer O cabo O comprimento Que você quiser Trinta Quarenta Cinquenta Centímetros Mas que Desde que O conduite Se você deixar Quarenta centímetros Conduite O cabo Tem que ser Cinquenta centímetros Beleza? Essa é a regra Básica Pra fazer cabo Fora isso Você vai ter dor De cabeça Se você deixar Com quinze centímetros Você vai ter dor De cabeça Por quê? A regulagem Daqui Do esticador Do cabo Não vai alcançar Tirar essa diferença Beleza? Aí você vai ficar Com um afogador Ou um acelerador Morto Ele vai trabalhar Pela metade A aceleração Aí você vai ter Uma moto Xoncha E não entende Por que Que tua moto Não anda Por que Você não consegue Ter a abertura Do pistonete Completo Porque você Vai perder Aqui Ele vai começar A acionar Quando ele Está acabando Então Você vai levantar A metade Do pistão Aí a moto Não dá velocidade E você não entende Você culpa Motor Culpa Carburador Culpa Vela Culpa Isso Culpa Aquilo E o problema Está aqui No acelerador Então preste bem Atenção nisso Se sua moto Tem dificuldade De desenvolver Primeiramente Antes de sair Mexendo em qualquer Parafernalha Primeira coisa Qual é o curso Do seu acelerador Beleza? No manual Da enturne Mesmo Ele instrui Você Ajustar O cabo Tá? Você tem que ajustar O cabo Você tem que deixar Uma folga Eu já fiz alguns Vídeos ensinando Isto Entendeu? Então você Deixe uma folga De 5 Pô Não precisa deixar Enganado não 5 milímetros Aqui está muito bom Cara Entendeu? Uma folguinha Muito bom Porque se você Deixar muito Esticado O que acontece? Quando você For acelerar Ele Pode Morrer Ele vai morrer Na realidade Você não tem Ele tem que ter Um limite De folga Entendeu? Curto Limite curto Não é um limite Longo Porque o longo Vai te prejudicar Então Sem muita delongas Vamos lá O que você vai fazer? Você vai colocar Vai introduzir Vai passar O A base aí A deslubrificação Que você vai ter Já te indiquei No início E vai Colocar O tubo Aqui Deixa eu abaixar Aqui Para ver Colocou o tubo Aí Deixa eu fazer Com esse cabo Fora Gente Obviamente Ele vai desencaixar Porque geralmente As intruders Acabam Quebrando Aqui Falta de De profissionalismo Até Na hora de Desmontar Estraga Aqui Então Você vai Colocar Um cabo Assim Essa parte É mais Mais simples Aí você vai Vim Vai colocar Aqui E vai Encaixar A base Aqui Tá Preste atenção Que na hora Que você for Por a frente Você tem que Virar Primeiro Você segure A manopla Aqui A de trás E vire O acelerador Esse está funcionando Normalmente Antes de parafusar A frente Tá Virou Ele voltou Todo acelerador Ele tem que fazer Essa volta Aqui Tem que voltar Rápido Ele não pode Ele não pode Lascar Aí você vai Então Pegar A parte Da frente Vai Acoplá-la Tá Se você Perceber Que tem uma resistência Que não está conseguindo encaixar Aí você repare Que aqui Tem um alojamento Bem na lateral Já já eu te apresento E vai encaixar aqui Num alicoto Do Do freio Tá Na base Mais alicoto Tem Uma Deixa eu soltar Voltando aqui Tá vendo Cadê Cara Aqui Tá vendo Tem uma base Aqui Essa base Vai Entrar Aqui na caixinha Caixinha de lado Caixinha de lado Tá vendo Tem uma Cavidade Que é pra encaixar Aqui Certo Então vamos voltar A câmera ali É Gente Desculpa Mas Gravar sozinho E fazer E fazer Essa Um pouquinho De mão de obra Mas eu espero Que vocês estejam Com o crinandedo Que não é tão Difícil cuidar Dessa manutenção Uma vez que Essa aqui É uma manutenção Preventiva Vai te facilitar Muita vida Em termos de Consumo De gasolina Tá E também Durabilidade do cabo E outros mais Então é aqui Como isso aqui Tá tudo desmontado Mas vamos lá Você vai encaixar O cabo Vai encaixar ali A base Aqui Tá preso E aí Pra fechar Tem Dois parafusos Um aqui E um outro Por baixo Acabou Você movimenta Antes de apertar Tá funcionando A pé Faz os apertos E bacana Fica resolvido Tá bom Vou te apresentar Aqui Um cabo Dessa moto Aqui Deixa eu virar A câmera Aqui Como funciona Este aqui É um sistema Diferente Tá Isso aqui É um cabo Da 250 Tornado Ele tem Um sistema Diferente Então Eu gostei Porque ele é Parafusado Aqui Com a porquinha Eu adaptei Uma porquinha Por dentro Quer dizer Ele não Desencaixa Mais Como o cabo Padrão Da intruder Beleza Aqui Ficou bacana Mas é isso Rafael Espero que Espero que Te refresque Que dê Dê Para você Para você Para você O que mais O que mais Aqui É Atenção Vídeos E aconteceu O que aconteceu Aqui Por falta De uma experiência Em intruder Coloca uma manopla Errada Coloca um cabo Errado E você Fica nessa Peteca Diz que Essa moto Aqui está parada Já tem Mais de 20 dias Então Não sei como Que não conseguiram Infelizmente Foi a informação Que eu tive Ele deve Vai assistir O vídeo Da própria moto Dele Que eu vou Indicar O vídeo E ele pode Confirmar Aí nas mensagens Beleza Então Não esqueça Gente Curte Comente Se gostou Se foi boa A informação Se não gostou Da informação Escreve lá Não se acanhe Não Descreve Vamos analisar O que que você Não gostou Vamos ver O que que eu posso Melhorar Dê sugestões É uma coisa Que eu vou pedir É eu não entendo Muito esses Baratinhos Aí de hashtag Não sei o que Não sei o que Para indicar Os vídeos Quem quiser Mandar hashtag Para mim Pô Pô Coloca essa hashtag No seu No seu vídeo Eu vou colocar Legal Porque aí Vai chegar A informação Para vários Entrudeiros Vamos levar A boa mecânica Boa manutenção Dá para preservar Essa relíquia Uma vez que Desculpa Para nós Ela encerrou em 2016 Mas para vocês saberem Fora Ela continua Tá Tem a 2021 Já está saiu O modelo 2022 Nesse NIMP aqui Então Ela não mudou A forma Essa forma Clássica Bacana E a intruder Continua Então vamos salvar As nossas clássicas Beleza gente Faltou água Mas é isso aí Um bom domingo Para todos Tá bom Vamos cuidar Da nossa manutenção Para que você possa Ela não deixar Você na mão Beleza Bem-vindo iniciantes Curtem Aí a minha Playlist Que eu vou estar fazendo É para vocês Meninas que estão Adquirindo Intruder Já falei Já comentei 51% das mulheres Adquiriram Intruder Nesse ano Mais do que os rapazes Então vamos E aí Se atentar aos vídeos E procurar fazer Uma boa manutenção Gente Um bom domingo Para todos Um forte abraço Até amanhã Amanhã a gente Toca mais vídeos Na rede Beleza